Bom, normalmente Kinect não é tão bom quanto tem jogos bons, jogos ruins, e como estou apresentando todos assim, os que estão em evidência, inclusive os demos, etc, etc, esse é um jogo que eu tenho, não sei porquê, tem jogos aqui que eu tenho, porque eu nem sabia que tinha esse aqui, encontrei, carinho, por mais incrível que pareça, o jogo é o original. Não, não é que eu não tenho videogame desbloqueado, o meu videogame é bloqueado, ok, pessoal, no caso aqui ele ativou o comando de void, mas eu prefiro ainda fazer por aqui que o comando de void é muito legal, o Kinect atrapalha mais do que ajuda em alguns momentos, de 100%, 75%, 76%, ruim, e o resto é bom. E fechou de novo o grupo, deu o fato de novo, de uma atualização de apenas 2 MB, é incrível, são só 2 MB, olha a velocidade que faz, 2 MB, isso que o cara faz, só mesmo para sacarar e tirar as pessoas da live, é isso, não tem nada para o cara fazer. Acho que tá bom, né, dá uma vacalhada, acho que ele já resolve. O que você tem que ser mais profissional? Não, ninguém merece. Acho que ele tem que ser mais profissional aí. Os caras tem os jogadores que estão desativados, claro, não que estão desativados. Ai meu deus, que balaço que tem. Ué, não tem nem porquê. É a viadagem apenas do Kinect, ai que meio. Aperte os cheios. Oh, que merda. Sai. Tem que largar o meu controle remoto. Eu tanto gosto para fazer a Sena pro Kinect. Sim, começar. Deixa eu ver aqui o Start. LTRB, LP, teclado, alguma coisa, alguém. Não, não acredito. O jogo deve estar com defeitos. Não, não acredito. O jogo deve estar com defeitos. Mas acho que foi o meu caso. Deu tilt. É bom pra mim que não precisa ficar aqui pulando gons arruela. Não, não acredito. Bom pessoal. Tentei né, vocês viram. Kinect que deu problema. Deixa pra lá então. Falou pessoal, até o próximo vídeo. Apertei. Certo. Pô, esses que três apps. Da loja da Windows. Pô. Jogo mau mesmo. Criança. Enfim. Pera aí. Acho que deu certo. Ah, que merda. Ah, pode desativar o salvamento. Eu tava tentando me detectar isso. Novo jogo, continuar. Opções, voltar ao início. Ah, não volto lá não. Iniciar o jogo, vamos ver que nos reserva o destino, né? Eu já ia desligar se ele não conseguisse. O Kinect, cara, não é um troço que curta muito. Tanto que 5 era, não é um troço que ajuda. É muito bom pra criança, igual esse jogo aí. Controle muito melhor. Cansar que o meu primeiro jogo foi do Kinect, que revolta. Fazer o quê, não? Acontece, acontece. Ah, que lixo. No bom de costume, o jogo foi desenvolvido nos Estados Unidos. Tem o seu glamour, né? Com a bandeira. Qualquer jogo tem isso. Isso não é no jogo no Make-Off. Deve ser um... Deve ser um... Esse jogo deve ser um... Um modo de estudo em parte da Disney a partir da sua casa, né? Deve ser isso. Tá dentro do papel cheirando o chão, né? Vamos lá. Um prazer. Um prazer. Um prazer! Um po... Um po... Não, não se interessa. Acene para jogar. Estou acenando. Só que está naquela mesma fugidade de antes. Não vai. Hidrocontrole também não. Opa, parece que foi. Ele não vai para o botão. Falou pessoal, até o próximo vídeo.